Gente, olha que coisa maravilhosa! Essa reconstrução que foi feita, gente, vocês vão acreditar que esse cabelo foi feito uma hidratação no chuveiro? Olha que coisa maravilhosa, tá? Olha, um cabelo bem alinhado, tá? O cabelo aqui tem bastante frizz, tá? É um cabelo com bastante frizz mesmo. Deixa eu tirar uma coisinha que tá no meio aqui. É um cabelo que tem bastante frizz, abaixou o frizz, secou o cabelo rapidamente, tá? Uma reconstrução, gente, que você faz debaixo do chuveiro. Com o seu cabelo lavado com shampoo, você limpa bem o couro cabeludo, tá? E vem passando esse produto no chuveiro e já dá uma enlvada no chuveiro mesmo, tá? Olha que coisa maravilhosa que ficou o cabelo. Gente, muito brilho, restauração, tá? Com uma queratina que eu vou mostrar pra vocês, que é muito fácil encontrar, de uma marca maravilhosa, tá? E olha o brilho desse cabelo, tá? Olha como tá soltinho esse cabelo, olha, tá? É uma reconstrução rápida mesmo, que você faz no chuveiro, no seu cabelo, tá bom? Vamos lá pra receita. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou mostrar a receitinha aí pra vocês, que é aquele cabelo que eu mostrei pra vocês, gente. É uma reconstrução caseira, tá? O cabelo ficou aquele brilho mesmo, gente, aquele mega brilho. Fica bem alinhado o cabelo, bem soltinho, tá? E aquele cabelo que eu mostrei pra vocês, tem muito frizz, tá? Ele, quando ele tá, assim, só lavado e seco naturalmente, ele é muito armado, tá? Por isso que eu digo pra vocês que essa reconstrução que a gente faz aqui no chuveiro, tá, gente? É bem prática e o cabelo fica muito maravilhoso, tá? Olha o que você vai precisar pra essa receitinha, ó. Eu usei, gente, essa aqui, ó, bomba de abacate da Scala, tá? Nós usamos aqui, ó, duas colheres de sopa pra aquele tamanho de cabelo, que é um tamanho médio de cabelo, tá, gente? Quem tem um cabelão pode dobrar a sua receita, tá? Aí, na receitinha, eu coloquei, gente, dez gotinhas do óleo de calêndula, tá? Esse olhinho aqui, ó, que é um olhinho, gente, maravilhoso, que ele é ótimo pro cabelo, ele é ótimo pra quem tem inflamação, às vezes no bubo capilar que dá foliculite, né? É maravilhoso, ele trata o bubo capilar, fora o crescimento e o brilho também do cabelo, tá? Então, eu vou colocar dez gotas aqui, porque esse aqui, gente, é um óleo super concentrado. Não precisa mais que isso, tá, senão o cabelo também pesa, tá? Ó, ele é um óleo, gente, ó, tá vendo? Ó, olha o passando aqui, ó, já desapareceu. Tá vendo? Ele é muito fininho, ele absorve bem pelo cabelo, tá? Esse óleo de calêndula. Agora aqui, gente, eu vou colocar meia tampinha de Bepantol. Bepantol também é pra restauração do cabelo, tá? É uma hidratação, é brilho. Gente, essas misturinhas caseiras que a gente faz é o tratamento do cabelo que a gente dá diariamente, né? Que a gente faz reconstrução, a gente faz uma nutrição, a gente faz uma hidratação, né? É tudo pro cabelo reconstruir mesmo, tá? Ó, aí eu mexi bem aqui o nosso Bepantol. E agora, gente, a estrelinha aqui do nosso creminho de chuveiro. Olha que maravilha, ó. A gente vai usar essa queratina aqui, que ela é, gente, sem chave, tá? Essa queratina. Ela reconstrói o fio do cabelo. E ela é, gente, da Bio-Extratos, olha que maravilha, tá? Ela é maravilhosa. Então, nós vamos colocar aqui, eu coloquei lá três borrifadas dessa, tá? Que corresponde, gente, mais ou menos uma colher de sopa. Deixa eu destravar ela aqui, que ela vem com uma travinha. Eu vou encher essa colherzinha aqui, praticamente, tá, gente, ó? Da queratina, tá? Porque ela é sem enxágua, então ela vai atuar no nosso creminho aqui, ó. Agora, gente, é só mexer bem essa maravilha. Ficou muito linda essa receita, o cabelo ficou muito perfeito, tá? E, gente, não precisa lavar o cabelo lá no banheiro mesmo, já passa em luva no banheiro mesmo, deixa lá os cinco minutinhos, tá? Que a máscara pede e já pode enxágua o seu cabelo. Olha que maravilha, ó. Gente, é bem fininho assim mesmo, tá? Por causa da nossa queratina que a gente colocou líquida, ó. Tá? Essa é a nossa receitinha hoje, maravilhosa, linda, gente. O cabelo ficou muito perfeito, tá? Então, você faz no chuveiro essa reconstrução que, gente, é nada mais rápido do que a praticidade de você fazer no chuveirinho, né? E o cabelo ficar maravilhoso. Depois você seca o seu cabelo normalmente, né? Tira o excesso da água com a toalha, seca normalmente e passa, gente, o seu finalizador, na hora que você for secar com o seu secador, com a sua chapinha, né? Aí você trata o seu cabelo como de costume na finalização, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês hoje. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que eu volto trazendo mais receita top e maravilhosa pra vocês.